O deputado deve ser hora de um beijo, está tudo... Mas não somos três, vamos chegar mais para lá. Chegar? Quantas pessoas que podem... Vinte e uma pessoas? Ih, vinte e uma pessoas! Estão uma claque! Se fôssemos a pé já lotávamos. O pé para onde? Não sei se sabe onde é que é. Está a descer agora? É? Ok. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Sade novo. Ele não punha as mãos no fogo por ninguém. E foi mesmo a própria mãe Quem lhe atiou o quebranto Por achá-lo queimadiço Deu-lhe um berço de amianto Não torcia o braço por ninguém Tinha sido pai, porém Avergal a tal receita Fim com o pé da teimosia Que isso adia o endirenta Não por nas mãos do fogo Não por ninguém E é esse o pé atrás que o sustém Votou-se a lei que é dura E a chama refeita Mas se o que arde cura Eu vivo na alma leitão Eu vivo na alma leitão Ele não queria ter as mãos a arder Ele não dava o seu braço a torcer Mas confiou na ideia De ser desconfiado Mas quem não se incendeia Vive apagado E até por passatempo Escreveu tudo o que tem A pôr em testamento O nome de ninguém A pôr em testamento A pôr em testamento O que é que faz a tua lenda? Então, mas isso não é xix? O que é que faz a tua lenda?